Hoje faremos uma receita para vocês de sonho de padaria, pelo melhor chefe de confeitareiro do Brasil. Nessa receita vamos usar 350 gramas de farinha, 50 gramas de açúcar refinada, 50 gramas de leite em pó e 10 gramas de fermento biológico seco. Aqui vamos usar 175 ml de leite, 50 gramas de margarina e 60 gramas de gema. Lembrando que nós utilizamos a gema da Neto Alimentos, muito mais segura na produção. Eficiente né chefe, e prática para poder trabalhar. E evita a quebradeira, aquela sujeira toda na produção. Exatamente. Vamos fazer agora? Praticidade total. Vamos lá, vamos para a receita? Galera, para começar vamos a aquecer o leite em 30 segundos no microondas. Boa Marcos. Leite morno, vou colocar agora o fermento. Boa chefe. Mexer, e em seguida o açúcar. Nessa ordem sempre Marcos. Sim. Boa. Aqui a gente mexe bem Marcos, até? Mexe só um pouquinho para absorver. Desse jeito, tá Evo? E já vou colocar a farinha e dar continuidade no nosso sonho de padaria. Tá legal. A farinha você vai colocar exatamente agora? Exatamente agora, tá Evo? Então já vamos mostrar. A única diferença que eu vou fazer, eu vou transferir para cá, que o nosso bowl aqui é maior. Tá. Ok. Ok. Vamos colocar aqui. Eu estou de olho porque eu estou adorando fazer as nossas receitas em casa, chefe Marcos. Você viu? É rapaz. Então bem fácil, prática de fazer, né? Uhum. O pessoal também de casa sempre está elogiando aí que é bem fácil, bem prático. A maioria das receitas excelentes são relativamente fáceis, Marcos. Sim. Aí que mora o perigo. Aí que a gente inventa processos que não existem e aí torna e o produto no final não fica tão legal. Exatamente. E o pessoal repara, aqui nós não estamos usando aquele processo da esponja, tá? Eu usei o processo de aquecer o leite. O que que vai mudar? A diferença? Ele acelera a fermentação. A diferença é a formação um pouco mais, tá Evo? Então aqui vai vir muito mais rápido a fermentação. Pra aquele dia domingo, de feriado, tá doido de comer um soninho, né? Exato. Eu quero fazer um sonho de padaria, então eu faço essa receita aqui. Então pessoal, eu vou acelerar bem rápido. E na produção da padaria, chefe, você também usa essa receita? Mudo também essa mesma receita, só mudo o método de trabalhar. Que você faz com a esponja. Exatamente. A gente já gravou aqui, vamos fazer de novo, né Marcos? Vamos sim, tá? Após isso aqui, Evo, tá? Eu vou salvar, você repara que a quantidade é pouquinha, vou fazer na mão, tá? Mas se eu fizer a quantidade maior, posso usar a batedeira, tá bom? Então assim que eu acabar de salvar, já trago. Quanto tempo, mais ou menos? Aqui vai ser um 5 minutinhos só lá, voltar às origens, né? Como é isso que vai fazer lá na mão aqui, né? Vai literalmente fazer na mão, mão na massa. Exatamente. Bora. 5 minutos eu volto. Chefe, a massa tá pronta? Prontinha, até um pouquinho cansado, né? Voltei à origem, faz tempo que eu não salvo a massa na mão. Galera, ficou assim, ó. Como vocês acompanham no vídeo aí, solver até ficar nesse ponto. Certo? Certo. Agora, Evo, vamos fazer a divisão, tá? Vamos. Como que eu faço a divisão? Se eu tiver a balança, corto os pedaços e peso 50 gramas cada um. Aham. Ou até 60 gramas, tá? Tá. Chefe, eu não tenho balanço, o que eu vou fazer? Então vamos lá, vamos no olho. Pronto. Vamos cortá-la aqui em 3 pedaços. Uhum. Vou colocar aqui, tá? Ó. Na hora de sovar, Martu, você falou uma coisa interessante sobre o uso da farinha, né? Que muita gente, pra dar o ponto mais rápido, fica colocando mais farinha. E hoje que você, chefe formado pela Lei Cordon Bleu e com um monte de processo aí novo que você vai trazer pra gente, você é crítico a isso, né? Você não fica muito... Sim, é. Você vai perder toda a qualidade do seu produto, tá? Altera a receita, né, Martu? Altera a receita, vou colocar mais quantidade de farinha e eu vou continuar a ganhar mais aquela maciez. Então, sova bem, aprende. Por isso que eu vou onde estudar, vou onde se aprofundar na profissão. Tem esses detalhes e essas coisas boas da vida, tá? Ó. Aqui, eu tô cortando no olhômetro, né? Uhum. E vamos lá. Bora, coisa fácil, bolear. Vamos lá. Vamos fazer um sonho de padaria, que é o sonho tradicional, o sonho grande, tá? Uhum. Tá. Aqui ele deve estar próximo de 60 gramas, 70 gramas. Tá. Certo? Ó. Fiz as bolinhas. Coloquei aqui, vai ser um sonhão bem bonito. Boa. E aqui... Bom, você vai fazer com todas as bolinhas, né, Marcos? Sim. A gente volta pro próximo passo, então. Exatamente. Pessoal, acabamos de bolear, tá aqui por um tinho na mesa, vou untar a forma, montar não, vou usar uma forma untada com farinha, porém eu posso usar ela untada com manteiga ou com óleo, tá? Fica aqui a do pessoal. Eu gosto de dar mais com farinha. Certo. Vou colocar aqui alternado, sabe? Um espaço do outro, pra poder crescer. Fermentação, Elton. Vamos usar aqui 40 minutos de fermentação, tá bom? 30 minutinhos, certo. Varia muito o seu tempo, o seu crime, do lugar que você está, se é muito frio ou muito calor, vai um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá bom? Certo. Nesse caso. Mas não vai fugir desse tempo que eu falei pra você, tá bom? Ainda vai cobrir, né, Marcos? Sim. Aqui eu vou colocar no armário, tá? Quem não tiver um armário, coloca um pano, um plástico, tampa, que é essencial pra não ressecar a sua massa. 40 minutinhos, estamos de volta. 40 minutinhos, vamos fritar depois dele. Bem, pessoal, chegou a hora de fritar o nosso sonho. Olha o tamanho que tá, bem grandinho. Tá cresceu demais da conta que eu tava aqui conversando. Até passou um pouquinho do ponto, o Elf tá numa live aqui. É verdade. É, vamos lá. Vou assar no óleo. Assar não, pessoal. Perdão. Fritar o óleo, temperatura do óleo a 160 graus, tá bom? 160 graus, vou fritar meu sonho. Volto aqui pra rechear e finalizar o nosso sonho. Vamos mostrar, galera. Bora. Chefe Marcos, a massa tá frita. Sonho feito. E agora? Certinho. Agora eu tô com um açúcar aqui, né? Tá? 10 gramas de açúcar e nada. E 10 gramas de canela em pó. Certo. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, tá? Fazer uma mistura aqui, ó. Vai dar um sabor mais no meu sonho, tá? Como que eu faço agora? Vou pegar um de cada vez. Tá. Tá? Vamos pegar o processo. Pronto. Eu passo açúcar com canela, tá? É. Que consome bem legal. Você repara, ó, que essa massa é muito boa. E aí você tá passando um pouquinho no ponto. Olha como o santo pôr. Sonho. Não murchou. Acho que o maior dos sonhos por aí no Paralíba só quando consegue é a consistência da massa. Certo. No final, quando você é frita, ele vai linchar, sabe? Repara que o santo está vivido da mesma forma que eu tentei no início. Que bom, mano. Então, passo a suprir todos eles. Vou cortar e vou fechar com o nosso pênis de compreiteiro. Lembrando que o pênis de compreiteiro já tem aqui a receita do canal. Vai lhe santar, tá, pessoal? E se for possível, vamos deixar até o... Marco, você sabe a receita de gordo sem creme? Que esse vídeo vai pras outras redes sociais também. De gordo sem creme, sim, tá? Como que é esse creme? Vamos usar 500 ml de beijo, tá bom? Uhum. 40 gramas de maisena. Certo. 100 gramas de gema, tá? E 120 gramas de açúcar. Tá bom, Elton? Certo. Coloca o leite pra ferver. Mistura o açúcar, a gema e o amido tudo junto, tá? Depois do leite ferver, eu coloco na panela e meto o leite engrossado. Para dar para o nosso creme. Colocando uma fava de baunilha para dar o sabor nele, ok? E aí você deixa na geladeira? Deixa na geladeira esfriar e trabalha com ele naturalmente. Fica o seu dia, ó. Até mais, viu? Vai, boa, Marcos. Obrigado. Após o peito passar do açúcar aqui, vamos lá. Vou cortar no meio. Uhum. Certo? Certo. Vou cortar dois aqui, tá? Só para mostrar como se mexer. Uhum. Vou pegar aqui. Ficar um pouquinho quente, tá? Uhum. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Certo. Tá vendo? Uhum. Vou buscar pra já pra não cair, né? Vou pra lá e vou pra cá. Vou pra lá e vou pra cá, tá? Ó, galera. Ótimo. Certo? Agora vem o peito quando usar. Depois feito isso. Olha como chegou o nosso sonho. E assim que ele vai ficar lindamente na vitrine. Exatamente. Aí depois eu finalizo com o açúcar gelado, certo? E vamos colocar no pradinho nosso para a disposição como está o sonho. Marcos, o açúcar gelado é porque o açúcar, ele se mantém por mais tempo na vitrine, né? Com o aspecto original. O açúcar gelado vai manter mais o aspecto, vai dar aquele fresco quando você concordou o seu sonho, tá bom? Tá bom. Então é bem legal e interessante, tá? Só vai ter que ter açúcar gelado, não açúcar com peteiro e nem açúcar empapado. Chefe Marcos, finalizamos a receita? Vou só finalizar todos pra nós mostrar ele no prato, onde fica a exposição. Aí sim tá pronta a receita. Beleza? Vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri